Olá, meu nome é Lucas Portilho, sou farmacêutico e hoje vamos falar sobre um novo conceito de proteção, a proteção contra o eletromagnetismo. O nome que damos para a poluição eletromagnética é denominada eletro-smog. A poluição eletromagnética é uma realidade, somos cercados por ondas que são emitidas por antenas, satélites, sinais de celulares, rádio, televisão, internet e muitos outros. Estudos demonstram que essas ondas eletromagnéticas podem enfraquecer o nosso sistema imunológico, danificar as proteínas da nossa pele, diminuir a renovação celular, causar inflamação e danos no DNA. Nas farmácias de manipulação você encontra um novo ingrediente chamado iDefender. É um ingrediente que se você adicionar no seu creme de uso diário, você fica protegido contra os danos causados pelo eletromagnetismo. Cremes com efeito anti-eletromagnetismo são uma realidade e é muito importante utilizarmos esse tipo de conceito para mantermos a nossa pele protegida contra o eletro-smog. Consulte um profissional da saúde para saber mais sobre esse conceito e nos vemos no próximo vídeo.